Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço as questões que foram colocadas. Há aqui uma coisa que tem que ficar muito clara, Srs. Deputados. Eu usei do meu direito regimental de falar 10 minutos numa sessão legislativa, que é um direito de todos os Srs. Deputados individualmente. Eu usei desse direito. Os Srs. Deputados sabem que eu pertenço ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas não sou do Partido Socialista, nem tenho qualquer competência ou cargo diretivo no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho o maior gosto de partilhar estas preocupações, e sei que há muitos colegas meus que as partilham, sei que, porventura, as posições não serão unânimes dentro do Grupo Parlamentar, mas as perguntas que a deputada Maria Manoel Arrula me faz terá que as fazer ao Partido Socialista e eu não posso responder em nome de um partido em que não pertenço. Tenho muito gosto em poder estar neste Parlamento, por convite do António Costa, como independente no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas reconheçam as minhas limitações. Muitas vezes estou em minoria absoluta, coisa que não é grave, que eu assumo com alguma ironia, porque, na verdade, já estive noutras condições neste Parlamento e, provavelmente, será esta a intervenção que estou a fazer, a última que faço como deputada nesta Assembleia da República. Seja como for, senhores deputados, vamos continuar a luta, vamos batalhar pela Lei de Bases, aguardamos ainda os contributos a direito em matéria da Lei de Bases, já criticaram muito as nossas soluções, mas ainda não apresentaram as vossas. Vamos tentar encontrar convergências o mais amplas possível. Estou disponível para essas convergências, espero que os meus colegas do Grupo Parlamentar também estejam, vamos trabalhar. Apenas lembrar uma coisa, quando eu chamei aqui a atenção da possibilidade do Estado se chegar à frente para comprar estas carteiras de imobiliários, não é tarde, senhor deputados, as que já foram vendidas já não se podem recomprar, mas as que ainda não foram, pode haver soluções, e é esse o meu apelo. Eu dou apenas um número. O Novo Banco vendeu quase 9 mil imóveis. Os imóveis que o Irude tem, em nome do Estado, para a habitação social, são 11 mil. Só a carteira do Novo Banco do Projeto Viriato é quase tanto como toda a habitação pública do Estado português. Isto é inconcebível. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa. É este o meu apelo. Nós temos que fazer alguma coisa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.